Música Nada como ser um redimido Nada como ser filho de Deus E bem cedinho de manhã Saber que as misericórdias do Senhor Se renovarão Nada como ter a vida eterna Nada como ser filho de Deus E em meio a tantas incertezas Que querem me cercar Eu sei que salvo sou Estou em Cristo Nada como ser um servo útil Nada como ser filho de Deus E passo a passo então sentir Que estou pisando as marcas que Jesus deixou Para que eu seguisse Sim, para que eu seguisse Com muita fé Pois Cristo está comigo Onde quer que eu vá Nas horas de alegria e de dor E nada neste mundo Pode ser melhor Do que estar bem perto do Senhor Pois Cristo está comigo Onde quer que eu vá Nas horas de alegria e de dor Nas horas de alegria e de dor E nada neste mundo Pode ser melhor Do que estar bem perto do Senhor 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 Amém.